Compartilhe em meu blog um artigo bem bacana sobre o quanto as dificuldades ajudam a desenvolver a criatividade. É isso mesmo. Muitas vezes, quando a gente tem algum problema, a gente precisa se virar, precisa pensar, precisa ter ideias. E justamente motivados por uma necessidade, acabamos criando inovações. Há também o outro lado da dificuldade. A dificuldade de um trabalho em que você acaba se autodesafiando a vencer aquela dificuldade. Enfim, para muitos a dificuldade traz inovação, motivação, oportunidades. É claro que para outros a dificuldade pode trazer medo, susto e, ao contrário, fazer a pessoa se reprimir. Mas e para você? Dificuldade traz motivação ou medo? Deixe seu comentário e leia essa postagem no blog, clicando na descrição dessa postagem. Até mais!